O Flamengo ganhando, né? Oi? Tô usando sua voz no Valorante? Como assim, amigo? Voz de quê? Como assim? Eu sou fluminense, cara. Eu nem falo nada. Ué? Vem aqui e me dá um conteúdo aqui. É, meu! O que é esse? Fala comigo! Olha o tamanho das crianças. É pra lá no site? Aí é foda, mano. Caralho, aí eu me fudi. Caralho, Mariano! Valeu, Dante! É Gabi, pô! Tem jeito! Mamazão. No intervalo, não conseguimos chegar antes do jogo. Tá batendo o conteúdo aí antes do jogo? Tá. Bem mole, então. Bastante coisa. Tá muito mamado, filho. Tá muito mamado, filho. Olha a carinha dele. Tá muito mamado. Bastante coisa. Muita coisa, filho. Muita coisa. Oi, oi! Quem? Caralho, ele parece o Vidal, viado. Oi? Oi? Bota o galho dentro. Caralho, ele só atrai maluco, velho. Afasta aí, afasta aí, afasta aí, afasta aí, afasta aí. O que é esse? Que cabelo é minha frente? O que é esse? O que é isso? É maluco, é maluco. É maluco essa porra. Vou tomar cerveja. Deixa eu dar uma maciada. Tá vendendo muito, meu padrinho. Faz a divulgação aí. Hora dos comerciais. Bandeirão, fala qualquer coisa, vai. Hum, vou quero que tu se foda. Ih! Parou o Brasil, parou o Brasil, parou o Brasil. Ó o Vinicim, ó o Vinicim, ó o Vinicim. O mundo e vai parar o exterior, foda- Flamengo é o poder. Parou o Brasil, parou o mundo e vai parar o exterior. O Flamengo é o poder, sangue no coração. Cruzes. Nem dezembro de 81. Atlético vai virar essa porra, velho. Esse aqui quer morrer. Esse aqui... Esse quer virar estatística, viado. Vai dar Atlético, porra. Fala barra. Esse cara vai... Vai dar Atlético, porra. Esse cara é maluco. É doidão. Fala pra ele parar com essa porra. Ele é Vascaíno, cara. Ele não tem título, não, cara. É Vascaíno. Ele tá lutando pra subir, cara. É sério pra tu time. O Vasco subiu, hein. Que tipo... Fala, quem time é teu? Minha, qual foi do bagulho? É 2019 que tu tava aqui com a gente. A gente foi campeão. Hoje a gente vai ser campeão de novo. De novo, porra! Para o cú do deporte, cara! Toma aqui com ele. Que isso? Motoboy trabalhando. Aí. Não para as entregas, né? É, que é espiga, porra. Tá mandando o que pra quem? Corre! Tá mandando o que pra quem? O que que é isso aí? É lanche? É lanche. Deixa um comigo. Aí me quebra, quebra. Aí me quebra. Pô, olha isso, moleque. Moleque, olha essa porra, mané. Que isso, mané. O Homem-Aranha e o Batman. Meu, como é que tá? O Homem-Aranha é Queens, cara. Oi? Ah, é outro time. Exato, é Queens, né? Então tá nem aí pro jogo. Nem aí pro jogo. Ih, que isso? O Homem-Aranha é Queens? Ah, é outro time. Exato, é Queens, né? Caralho. Então tá nem aí pro jogo. Nem aí pro jogo. O Homem-Aranha é Queens. O Homem-Aranha é Queens. Spider-Man, Spider-Man. O Homem-Aranha é Queens. Toma aqui, moleque, tá bom? Anderson. Anderson, verdadeiro Flamengo, 18, Vasco, essa coisa toda. O quê? Ai, caralho. É 2x0, campeão da Libertadores, pô. É Flamengo! 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 Caraca aí, tô sendo Flamengo. É mó cabeçada, velho. Ih, caralho. Ih, caralho. Que isso, mané? Caralho, ele é maluquinho, mané. Sub em dia e lá vem falta. Para de gastar o dinheiro. Nosso Zenoteback. Amigão! É... É... Eu não posso mais viver, não? Hein? Eu sou proibido de viver, hein? Eu tô proibido de viver minha vida, irmão? Não! Eu não posso mais respirar, não? Viver, não? O Casimiro vive? Vive, dona B... O que tá escrito aqui? Vera Lúcia. Por que você não fala que vai comer essa mulher aí? Aí, chat, vai lá. Fala que vai comer essa mulher aí. Ah, é a avó dele? Fala que vai comer a avó dele. Igual vocês fazem comigo, não faz, né? Fala aí, pô. Quando o Mucalão posta a foto com a avó dele, fala que vai comer a avó dele. Mas não, né? É só minha mãe que vocês querem comer, né? Fala que vai comer. Vai, vai, fala que vai comer a mãe dele. Não vai, né? Vai falar que vai tacar a pica na mãe dele. Não fala, né? É só com a minha que pode, né? Vocês acham engraçado, né? Quando o Defante posta a foto com o pai dele, fala que tu comeu. Bem comi teu pai, seu Tiburço. Fala, pô. Fala que comeu. Não fala, né? É só com a minha, né? Brincadeira, hein? Brincadeira, hein? É, brincadeira, hein, pessoal? Porra, aí o Ula veio a foto com a minha mãe. Caralho, tomei uma velha. O que é isso, Ula? É mesmo, com mielo. O que é isso, Ula? Meu Deus. Meu Deus. Eu só quero ser um cara normal. Mais um do Gabi, mais um do Pedro. Merece, né? Merece, merece. O Beco foi um a zero secão, né? Mostra no canal, mostra no canal. Mostra no canal. Ô, moleque de brinquim. Esse brinquim aí, meu amigo. Olha só, rapaz. É mole. Chegou do nada. Não magoa meu filho, não. Não magoa meu filho, não. Brincada, brincada. Senhora solteira, não? Quer cota pico. Ah, não. Se ele pegar a mãe do moleque... Olha a cara do moleque, não. Se ele tacar a mãe do moleque, é esculacho, mano. Se ele tacar a mãe do moleque, aí é esculacho, mano. Aí é sacanagem. Porra, mané. Aí é pica, mano. Chega aqui na dexava, sim. Eu tenho várias alianças aqui. A gente pode compartilhar. Pô, qual é? Com o selinho agora do nada, nada a ver, né? Com o selinho agora, nada a ver, né? Com o selinho agora, nada a ver, né? Com o selinho. Com o selinho. E aí, Luísa! Luísa! Se fosse tua mãe, ele pegava? Minha mãe ia meter a mão no peru dele. Produto ali, meu irmão. Oi? Abodão doce, cinco reais. Caro pra caralho. Fé que tá caro pra caralho, velho. Cinco quanto? Pior que ele divulga. Dias depois de lançar o vídeo, ele manda divulgar o carro. Vendendo salsichão aí que tá danado, né? Caralho. Algodão doce, cinco reais. Caro pra caralho. Vendendo salsichão aí que tá danado, né? Que inflação, pai dele. Salsichão, tem linguiçeta, não? Tem. Tem linguiça, tem que... Salsicha, salsichão. Que isso. Fala... Tu tem que começar a falar linguiçeta. O Brasil tá falando assim agora. Branco. Linguiçeta, linguiçeta. Ih, filma aqui, filma aqui. Filma aqui. Caralho. Filma aqui. Tu beijou o TheFans, tem problema não? Eu beijei o quê? Olha a câmera na cara dele. Açaí, melhor açaí. A câmera na cara dele. Papo reto. Mas quem que... Qual o órgão de pesquisa que fez essa pesquisa aqui? É o melhor. É o melhor porque todo mundo vê na minha barraca há anos. Barraca há anos. É o melhor do parque. Valdo Açaí? É o nome dela? Valdo Açaí, não conheço. A Dilma tá maluca? Qual é, mano? Pô, vocês são nojentão, mané. Que Dilma, cara. Qual é, mané? Pô, vocês são nojentos. Todo mundo vê na minha barraca há anos. É o melhor... Não, não, não. Tô de boa. É o melhor do parque? É o melhor do parque? É o melhor do parque. Mãe? É o melhor do parque? É o melhor do parque? Não. Como é que eu não... Como é que eu não... Os caras marrentão, viado. Nem dá assunto. Ei, mijocastra. Valeu, pai. É... Hoje dentro de tudo. Pode mostrar. Botou um dinheirinho em algum bet? Apostou em algum bet? Tem um boquete. Eu tô... Ih... Calma aí, mané. Calma aí, mané. Calma aí. Sozinho. Sozinho. Um dinheirinho em algum bet? Apostou em algum bet? Ahn? Tem um boquete. Eu tô pagando. Lá é ele. Isso que dá. Gastar dinheiro com merda. Ih! Teclado no lindinho? Desculpa, tá com o olharzinho no YouTube. Vou tentar. Vou tentar. Vai sair agora ou não? Eu creio que agora não, mas vai sair. Daqui a pouquinho, né? Mas agora tá. O Flamengo tá com a posse. Tá. Mas vamos torcer. Aí, filma aí. Filma aí. Francinaldo. Francinaldo! Um dos maiores. Lembra? Jogava bola contigo, pô? Ótimo. No Vasquinho lá. Lembra não? Que paro de pausar o quê, cara? Pô, sai da porra da live, moleque. Vou pausar assim. Porra. Vamos falar em cima do vídeo. Irvem, vem participar comigo no Repórter Doindão um dia. Deixa nos comentários se vocês querem. Quem? Carne no dente é uma merda, né? Jogo aí, palpite. 12 até o Flamengo. Tá geral falando isso. Qual é o próximo? Se é que carne no dente é uma merda, né? Vamos fazer depois. Vagabundo tá se matando lá por causa de Flamengo. Vocês são dessa vai, men? Com certeza. Mesmo não, pai. Mesmo na teia. Então traz uma poesia aí pro Flamengo. Poesia tipo de declaração. Se declara pro Flamengo. Flamengo é raça, amor e paixão. É coração, pai. A gente se sente aqui na veia, tá ligado? Eu queria dar um recado pro Gabigol. Posso? Vai lá. Então, cara. Hoje minha mãe tá fazendo 45 anos, tá ligado? E minha mãe tá solteiraça aqui. Que isso. Calma aí, paizão. Vai jogar a mãe pra rolo? Que? Teu gol foi pra ela, com certeza. Eu sei disso. Então, Gabigol aí, ó. Minha mãe tá solteira, hein? Meu Deus. Caralho, mano. É o papinho desse, moleque. Com certeza. Qual foi, velho? Gabigol, mano. Ou Arrascaeta. Gabigol. Qual que tu prefere? Davi Luiz, Davi Luiz. Davi Luiz. Caralho, tá cheio de vacilão no Flamengo, hein, viado? Caralho, Davi Luiz, mano. Não é muito teu número, não, né? Não, Davi Luiz, não. Grandão, grandão. Tem que ser o Gabigol. Ou o Gabigol, Arrascaeta. Vai torar logo, né? Não precisa ser torada, não. Rod lindo, pô. Rod lindo, pai. Não. Pra você, como é que é? Nessa data, que ele é. Como é que dá? Eu da felicidade. Muitos anos. Então tá bom. Qual é o nome dela, qual é o nome dela? Sofia. Sofia, 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 Sofia. Cara, do nada, viado. E pra Sofia, tudo ou nada? Tudo! Então como é que é? É Big, é Big. Caralho, ele sai em trozão legal, né? Estamos aqui com ela, teu nome, Silvia. Silvia, vai brincar? Brincar não, trabalhando. Quem é isso? Que é isso? Fora, que é isso? Silvia, vai brincar? Estamos aqui com ela, teu nome, Silvia. Silvia, vai brincar? Vai brincar, vai brincar. Brincar não, trabalhando. Tem uma hora que cansa. Muito boa, muito boa. Tudo bom, meninas? Tudo bom, meninas? Tudo, meu. É muito boa. Atividade de vocês, independente. Faz um carinho, Nemi. Que delícia. Ih, vai pegar a mulher. Ó. Pronto, 18h30 lá. O quê? Eu ia fazer isso aqui, ó. Mas eu fiquei sem graça de fazer. O quê, ué? Ah, mano. Tô aparecendo no YouTube? Meu Deus, cara. Pô, não dá, mano. Aí, ele só trai maluco, mano. E o final de semana? Tô aparecendo no YouTube? É porque eu tive que ter uma conversa com ela sobre sexo. Que é isso? Cara, do nada, o Twitter abriu aqui, eu fui divulgar. Que é isso? Do nada, eu vi do Ronald Riz. Que é isso, gente? Fui invadido aqui. Tô com ela, teu nome? Patrícia. Patrícia. Estamos aqui no jogo do Flamengo, uma alegria só. Flamengo ganhando. Tá na fila pro banheiro, certo? Ai, apertadinha. Tá ruim, né? Ainda bem que você tem a mangueira, né? Porque se não tiver... Caralho, viado. Esse querido tava sofrendo nessa hora. Com a mangueirinha vai rapidinho, né? Rapidinho, em qualquer lugar. Me vão meijando um atrás do outro. Só que sabia que eu não tenho. Não? Mano, que tesão. Não? Mano, que tesão. Deu mó pegadão no piru dele. Deu mó pegadão no piru dele, velho. Sabia que eu não tenho. Não? Mó pegadão... Mano, que tesão, mano. Ele vai rapidinho. O cara é muito foda, velho. Ó o Big John. Na moral, mano. Você é muito foda, irmão. Ó o Big. Caralho. Obrigado, moleque. Obrigado. Ela pegou na tua Glock? Pô, mano, o Daliança é muito maluco. Pode tirar foto? Tu viu se ela pegou na minha Glock? Eu vi, gostoso. Desenrola... Moleque, ele só trai maluco, mano. Desenrola... Um beijo pra vocês. Ó a jogada. Desenrola... Um beijo pra vocês. Um beijo. Caralho. Olha a histeria das fãs do canal Diogo Depante. É por isso que eu falo. Ó que linda. Às vezes eu sou arrogante, vão falar que eu tô errado. Porque ao invés de chegar devagarinho... Tá doidão já, ó. Tá aqui o sub, Vinicinho. Para de ameaçar minha família. Inclusive, Thiago Detoy, valeu, pás. Inclusive, é... Se a meta do sub não bater, eu vou fazer live com má vontade. Vai ser assim agora. Vou fazer live... Juliana, Nalu... Caralho, vocês são foda, mano. Pô, vocês são muito lixo. Tranquilona, chega gritando igual... Que isso. Então parece um bode, entendeu? Ah, tem que ser igual, pô. É o que que você tá falando? Valeu, Mili. Que porra é essa? Um bode. Que porra é essa, meu nome? Ele fica assim, ele fica assim, meeeeh. Isso aí não é bode. Você fala que eu parece um bode. Que que falou isso? É louco ele. Mostra mesmo que eu sou bicho. Oi? Aquele que tá no meu coléio é meu bicho-neto. Mas eu tô aqui, ó. Bate. Certo. Joga a Dila. Que? Você é bisa? Bisa-vó? Sim. De cinco bicho-neto? Meu Deus! Alegria! Por que a formiga tem quatro patas e não cinco? Por quê? Porque ela não se chama Fivemiga. Olha aí, meu bicho. Nossa. Beleza? Ô, Mengão, vai ser campeão, hein? Compre um fogo desse aí. Compre um fogo desse aí. Vamos estourar. Vamos estourar um fogo desse aí. Olha uma mastigada. Olha uma mastigada de boca aberta. Agora ficou feia pra apoiar. Tá mais cigada de boca aberta. Bota aí. Olha como é que a torcida tá. Olha como é que a torcida tá. Caralho. Olha a maluquice. Olha a maluquice. Flamengo campeão. Flamengo campeão. Flamengo campeão. Flamengo campeão. Eu tô meio chateado que esse dia eu brochei. Brochou? Eu broche o tempo inteiro. A garota lá esperando eu dar no couro. Aí do nada. Cara, você é novo desse jeito? É normal. É normal. De verdade? É normal. É normal. Já aconteceu com... Ó, essa garota aqui ia ficar rindo da minha cara se eu fosse com ela. Mal. E se na hora H eu ficasse... Eu pedisse o famoso fio terra? Caralho, mano. Ele sabe constranger, né? Ele sabe constranger, né? Comigo foi duas vezes? Irmão. Eu brocho toda vez. Toda vez eu brocho. Aí eu tenho que esperar, esperar, esperar. Aí eu boto o episódio de Rick and Morty. Cara, eu sou dois extremos. É muito rápido ou demora muito, entendeu? Bagulho é empurrar mole? Ah, não. Aí não dá, pô. Pô, paz, ó. Fica igual uma geleia, assim, de mocotó. Fica igual um próprio mocotó mesmo. O fígadozinho. Como é que fala, ó? A birizinha do mocotó, tá ligado? A gordurinha. Pô, aí não tem como. Aí eu paro, assim. Aí eu boto o ateliê, boto a série pra ver. Parece uma tripla. Quem vai querer? A minha periquita, a minha periquita, a minha periquita. Quem vai querer?